Vai segurando o hit de bailão Parararara, tá sentadão com o popozão Nesse pique bolado, hipnotizado Chegou a novinha e falou que é minha fã Parararara, se mexer é abundância Eu também sou seu pão É a sirena, tá mexer é abundância Até de manhã Parararara, se mexer é abundância É cima da quadradinha eu também sou seu pão Toda novinha que gosta do clima Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Parararara, tá sentadão com o popozão Parararara, tá sentadão com o popozão Parararara, tá sentadão com o popozão Nesse pique bolado, hipnotizado Chegou a novinha e falou que é minha fã Parararara, se mexer é abundância Eu também sou seu pão Parararara, se mexer é abundância É a sirena, tá mexer é abundância Até de manhã Parararara, se manda a quadradinha eu também sou seu pão Toda novinha que gosta do clima Descendo e subindo e derrubar Malhação Tá sentadão com o popozão Parararara, tá sentadão com o popozão Parararara, vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Parararara, tá sentadão com o popozão Parararara, tá sentadão com o popozão Parararara, tá sentadão com o popozão Nesse pique bolado, hipnotizado Chegou a novinha e falou que é minha fã Parararara, se mexer é abundância Eu também sou seu pão É a sirena, tá mexer é abundância Até de manhã Parararara, cima da quadradinha eu também sou seu pão Toda novinha que gosta do clima Descendo e subindo e derrubar Malhação Tá sentadão com o popozão Parararara, vai segurando o hit de bailão Pararara, tá sentadão com o popozão Pararara, tá sentadão com o popozão Pararara, tá sentadão com o popozão